Lá está! 50km! O que eu disse de hoje está a conseguir que eram 50km. Agora eu tenho escolhido uma rata diferente para poder fazer. Está a conseguir acrescentar mais 20km para o objetivo deste ano. O que temos aqui é para isso. Agora perdi a térmica. É um dia muito bonito. Muito castelho. Eu já vi o chão e me arrasamos no tempo. Não tenho levado o feio. O problema é agora que eu tenho rol. E vou fazer isto muito devagar. É para conseguir fazer. Eles devem estar cerca de uns 10km que estão na frente deste que mora-se. Devem ser cerca de 4 e meia, sim. 4 e meia, 4 e meia, 4 e meia. 5 e meia! O que eu tenho muita feita para as fronteiras? Oi! A passagem aqui em Ambarleja, distante e fim quilómetros, não clave que vem mais, está tudo à frente, cheio de sombra, o faiote, o brilho e o Jorge foram numa migração, acredito que vão fazer um monte de galómetros. Já telefonei para a recolha, agora a esperar. O que é que quer dizer de bom? Depois de quatro minutos já não tenho ensinado, mas já estou de verdade. Muito bom, amor, não é, trio? Muito bom, estou a ver. E aqui está a nossa recolha oficial. Está a cabo carro. O que é que queres? 95, estamos a longe? Ele disse para 96, mas eu não acredito nisso. Só vejo. Depois vives na Liga. Depois não ligas. Como é que ele chama? Roda Baixa. É ele? É. Está, pois... Não, 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 não.